Eu pego a certeza de que a função é certa, muitas vezes nós achamos fraco, mas a palavra de Deus diz que o bem mais fraco que tem aqui é mais fraco que qualquer demônio que já existe na Terra. Porque Deus diz que ele te fortalece, não temo, nem se assombro e aí Deus diz que eu sou Deus, ele é o Deus que está conosco todos os dias. Então nós vamos ficar de pé com o horário, fazer o termo desse trabalho, não temos que ir para casa no seu horário, porque muitos são donos de casa, outros são pai de família e precisam ter os seus compromissos. Pai, nós nos enovamos que agradecemos, por isso tudo maravilhoso, por esse trabalho feito, Senhor, eu estou à vontade. Eu abençoo os pastores, meu pai que tem que ter esse trabalho, o pastor Genésio, o pastor Odete, o obreiro Chiquinho, o obreiro Claudinho, também a igreja, Senhor, que aqui nos se encontra na nave do tempo, abençoo poderosamente, Senhor, também, cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, cada gêmeo, cada dora, cada familiar. Pai, por Deus. Entra com a providência da prosperidade, da saúde, entra com a bênção financeira, para que eles possam ter um bom de cada dia com uma mudança nas suas casas, entra com a saúde, para que eles possam trabalhar com alegria, entra com o teu poder, Senhor, para curar em tudo a enfermidade e faz um milagre da vida daqueles que estão aqui e daqueles que não puderam vir. Visita nas suas casas, Senhor, toca no coração deles agora, vai fazendo uma obra, vai libertando, vai quebrando o laço do inimigo, vai, Senhor, porque toda doença, toda enfermidade, todo mal, todo inchaço do corpo, todo problema do coração, todo problema do vaso, na coluna, dos ossos, do sangue, ele seja o refémio e que o povo tenha saúde, Senhor, e seja abençoado por ti, pois tu és o nome desta obra, pois nós te pregamos, Senhor, mas que o trabalho é único e que a semana possamos ter um bom dia e abençoado, Senhor, e uma semana de paz, pois eu peço a todos e a bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, só te motivar, Senhor, e o povo está ensinado. Glória a Deus.